Música Gente, jogar um futebol é bom, não é? Opa, vai lá, vai lá, joga a bola aqui, olha que bacana! Estamos na quadra de Campo do Coelho! A quadra, ó, tá até bacana, né? Mas o estado do vestiário, se vocês olharem, está caótico! Além da quadra não ter cobertura, refletores aqui queimados e uma série de problemas e o perigo para os moradores que querem se divertir, mas não estão conseguindo. Então vamos mostrando pra vocês o estádio do vestiário aqui da quadra de Campo do Coelho. Vamos começando por esse aqui? Olha que situação lastimável, ó, olha só! Vidros quebrados, a Ana Paula está mostrando pra vocês, ó! Tem até um chuveiro aqui, gente, ó, mas aqui, ó! Olha a situação, ó! Ó! Olha a situação desse vestiário abandonado. Vamos mostrando aqui, vamos entrar aqui? Olha, olha aqui, tem copo até de cachaça, olha isso, ó! Ah, não! Camisinha usada, ou seja, as pessoas estão usando aqui pra prostituição, né? Uma série de outras coisas, né? Vamos mostrando aqui, Ana Paula, olha só! Ou seja, eu estou usando aqui até de motel, olha, olha aqui! É nojento, gente! Olha, olha isso aqui, a sujeira que está! Olha, o vaso está aqui! Eu vou abrir o vaso, né? A Ana Paula está quase vomitando, olha só! Olha a situação, usado! Olha isso, vamos ver se tem água nisso, ó! Não tem água, tá vendo? Ó! Situação mesmo caótica aqui nesse vestiário de campo do coelho. Vamos mostrar aqui, olha só! Aqui na quadra, olha só o outro vaso! Gente, tem uma cueca ali no chão! Não estou acreditando que eu estou vendo! Uma cueca! Olha isso! Tem até uma cueca aí no chão! Olha, rapaz, olha só! Olha o absurdo, né? Olha só! Camisinha usada! Não estou acreditando que eu estou vendo! Camisinha usada! Cueca aqui no chão! Ou seja, as pessoas estão usando aqui pratos libidinosos também! Desse lado de qualquer hora é para ser um bar, olha só! Tem aqui uma coberta do chão! Olha aqui! Sujeira! Olha a quantidade de camisinha que tem aqui dentro! Usada! Olha que coisa nojenta! Olha isso! Para que as pessoas estão usando esse vestiário que era para ser um local aí de lazer do bairro, para servir a comunidade? Tem aqui um fogão abandonado, isso aqui era para ser um bar, pelo visto! Olha só! Ou seja, é uma situação caótica, é uma situação realmente triste de se ver aqui nesse vestiário aqui em Campo do Coelho! Detalhe, um mau cheiro aqui é uma coisa terrível! Vamos para outro vestiário agora! Desse lado de cá, olha a porta, olha aqui! A porta não tem, né? Olha só que situação absurda! Olha só! Que ferrujado, ou seja, perigo das pessoas pegarem o tétano! Olha só, mostra aqui! As paredes todas embofadas também! Olha aqui, vidros quebrados! Aqui dentro, vamos entrar aqui! Nossa, olha que situação! Olha aqui! Sugerada para todo lado! Olha só! Olha o vaso! Gente, é deplorável! Olha isso! Tem até ali, olha só! Nojeira ali do vaso, descarga não funciona! Tem torneira aqui quebrada! Aqui desse lado de cá, era para ser muito triste mesmo! Era para ser aqui, chuveiro, direitinho, tudo abandonado! Ou seja, situação deplorável! Bom, gente! Esse outro lado aqui do vestiário, mostra aqui, Ana Paula! Olha aqui embaixo, olha a situação! Uma afiação solta, né? A gente acredita que não esteja passando corrente! Mas olha a sujeirada que está no chão! Olha a situação! A gente está mostrando aqui para vocês! Vamos lá! Aqui dentro, está uma situação terrível! Mostra aqui, Ana Paula! Olha aqui! Olha só! Olha a sujeirada que está aqui dentro, né? Uma coisa assim, terrível! Olha o estado do vaso também! Olha, 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 olha a situação! Aqui, essa torneira aqui, não sai água, né? Mas olha a situação que está! Ou seja, é triste, é revoltante ver essa situação! E o descaso aqui com a comunidade! Principalmente aqui com as crianças e com as pessoas que precisam usar aqui, que usam a quadra do lazer aqui do bairro Campo do Coelho e querem usar o vestiário e não tem! Cara, é bom de embaixadinha, gente! Mas a comunidade agora vai falar sobre essa situação triste! Estou aqui com vários moradores aqui, tem crianças aqui, pessoal que quer realmente aproveitar essa quadra aqui, Campo do Coelho, também o campo de futebol que você está vendo aí na imagem! Está em um estado triste! Tem mato no campo de futebol também, né? Mato alto! Fora aí as telas aí que estão aí caídas, com a situação terrível! E vamos falar agora com os moradores! Vamos falar primeiro com esse senhor aqui! Vamos lá, Napaulo! Chega aqui! Vamos lá! Qual o seu nome? Elias! Situação difícil, Elias! É, rapaz! Eu já pedi já ao senhor Manel, já pedi a administração, mas aí um passa para o outro, como eu já disse a você, e aí fica sem solução! Quem paga somos nós, crianças, adultos! Você fez o pedido aqui ao pessoal da sua prefeitura de Campo do Coelho? Fiz! Fiz ao senhor Manel do pote, inclusive ele tem até o filho, que é vereador e nada resolve, então eu recorri aí a vocês, a ver se consegue aí melhorar a situação nossa que está aí, campo com mato alto, vestiário todo quebrado, como você já filmou, a quadra aí está bem mal cuidada, não tem iluminação, o que a gente pede aqui é que haja aqui um guarda municipal, tem em todo lugar, por que não pode ter aqui também? Um guarda municipal para que isso aqui não vire uma baderna à noite! A gente quer iluminação na quadra para a noite, porque não tem, e é uma bagunça aqui de noite, e a melhoria na quadra, né? Porque temos até o trabalho social aqui, mas com poucas condições para as crianças fazerem o trabalho social no final de semana, aí a gente está pedindo socorro urgente! Bom, eu tenho dois sobrinhos que jogam, o professor traz água, traz fruta, e aqui a gente não tem nada, nada, nada! Vem aqui três vezes por semana para me fazer o treino aqui, e o campo está péssimo, dá dor na coluna, o cara vai correr, dá mau jeito nos pés, no joelho, então o negócio está feio aqui! Eu sou a Norma, eu trago minha filha aqui na quadra, porque a gente aqui não pode andar de bicicleta na rua, e ela está aprendendo a andar de bicicleta agora, e aqui é o único espaço que a gente tem de lazer até a quadra, até o parquinho, e está tudo abandonado, a gente traz as crianças aqui, não tem um banheiro para usar, porque ali é sem condições de entrar, não pode nem entrar, e a gente está se sentindo abandonado, o terceiro distrito não existe, temos vários vereadores, subprefeitura aqui, de frente para a gente, olhando para a gente, a subprefeitura está ali olhando para a gente, e nós estamos abandonados, não temos ninguém pela gente, não temos um representante, então a gente pede socorro urgente, por favor. Encerrando essa matéria, esperando então providências da prefeitura, também do secretário de esportes aqui de Friburgo, o Valdemir, gente que chama ele de batatinha, vamos atrás do Valdemir para ver se ele traz uma resposta, para resolver essa situação, porque essa garotada bonita, todo mundo quer aproveitar o campo de futebol, e a quadra, mas infelizmente não está conseguindo. Direto aqui de Campo do Coelho, Michael Queiroz para o Blitz News.